Olá, daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff lança no Palácio do Planalto o plano de enfrentamento ao uso do crack e outras drogas. E o repórter Ricardo Carandina já está por lá acompanhando a movimentação e ele traz informações. Bom dia Carandina. Bom dia Renata, bom dia a todos. Exatamente, a gente está aqui no Palácio do Planalto e a movimentação aqui já começa, muitas pessoas já começam a chegar aqui para acompanhar o lançamento do plano nacional de enfrentamento ao crack e outras drogas. Um plano que prevê ações de educação, informação e capacitação e que envolve vários ministérios, principalmente Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, mas também ações do Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui a meu lado Renata está Célio Luiz Barbosa, ele é representante das federações de comunidades terapêuticas do Brasil. Essas comunidades acolhem dependentes de drogas para tratamento e o Célio estava comentando com a gente que a maioria, ou melhor, a totalidade dos internos atualmente nessas comunidades são usuários de crack. A gente vai conversar com ele para saber sobre esse tratamento. Bem, bom dia Célio, obrigado pela participação. Normalmente, esses usuários de crack, como é feito o tratamento dessas pessoas? Olha, é através de internação em comunidade terapêutica, onde nós trabalhamos com a convivência e a reinserção do indivíduo na sociedade. Para isso, nós temos todas as técnicas possíveis para resgatar a questão. Não trabalhamos com a droga, nós trabalhamos com o ser humano, dando dignidade, oração, trabalho, disciplina, organização e conscientização de tudo que é a vida dele. Então, nós preparamos o homem para ser restituído à vida por completo. E nessa questão, trabalhamos a questão da recuperação em independência química, que hoje é um problema muito sério. As comunidades terapêuticas atendem 80% dos internos no Brasil que precisam de se internar. Hoje, 80% estão em comunidade terapêutica. O processo leva, no mínimo, um ano e 100% dos internos hoje em comunidade terapêutica são usuários de crack. Por que o crack é uma droga que se tornou, digamos, mais perigosa do que outras drogas? É porque ela é mais fácil e se torna dependente muito mais rápido. Hoje, em qualquer lugar, você tem. Eles falam que é muito barato, não é isso. Para usar o crack, é R$ 5,00 uma pedra. Mas para você ficar feliz, como diz na droga, você tem que usar no mínimo R$ 300,00. E a maioria tem que vão buscar drogas. Organizações e movimentos... Faz delinquência, tipo alguma, no uso da droga, para conseguir a droga. Então, a violência é um absurdo, o descontrole do indivíduo é total. E nós temos certeza, se o Brasil não enfrentar de frente todo o Brasil, presidente, senadores, deputados, governadores, deputados estaduais e toda a sociedade, vereadores e toda a sociedade em si, essa epidemia vai virar uma grande pandemia e nós vamos ter que estar trancados dentro da nossa casa por causa da violência, por causa do crack. Mas nós temos 2% da população brasileira que precisa de internação. É um número maior. Mas esses 2% é capaz de colocar os outros 98% dentro de casa por causa da violência. E a recuperação de um usuário, de um dependente de crack, ela é possível? Sim, ela é possível. Você usando as técnicas necessárias, a conscientização, ela é possível. Mas para isso ela tem que ter todo um sistema. Então, um sistema de prevenção, um sistema de internação, um sistema de reinserção social. Precisa de um conjunto. As políticas que estão sendo aplicadas, cada uma da sua maneira, não vamos ter resultado algum. Esse plano, o plano nacional de enfrentamento ao crack e outras drogas que estão sendo lançados hoje, qual é a expectativa das comunidades terapêuticas com relação às ações propostas pelo plano? Olha, primeira vez que nós tivemos, as federações participam da organização desse plano, né? Nós tivemos um assento junto com a audiência, com a presidente, durante 2 horas e 20 minutos, aonde levamos todos os anseios e o que está acontecendo. A nossa preocupação não é só as comunidades terapêuticas. A nossa preocupação é todo o sistema como um todo. A gente conseguir construir uma rede que funciona, uma rede de tratamento, uma rede de prevenção, uma rede de reinserção, onde tudo funciona em conjunto. Agora, da maneira que estamos vivendo hoje, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acredito que o plano que a presidente está lançando hoje vai trazer um grande resultado. Agora, quem espera que esse resultado seja imediato, não funciona assim. Porque nós, todos nós, queremos uma solução imediata. E isso não funciona assim. Na questão das drogas, tem que ser uma coisa planejada, constante, né? Tem que ser todo dia, num evento que nós vamos falar em droga. É todo dia, cada ministério envolvido, cada entidade envolvida, tanto governamental quanto não governamental, a gente, vamos juntarmos a mão junto com a presidente, nós vamos chegar longe. Fora disso, nós vamos só lançar mais um plano. Tá ótimo. Agradeço, então, a participação do Célio Luiz Barbosa, representante das Federações de Comunidades Terapêuticas do Brasil, que também participa aqui do lançamento do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Cerimônia que está prevista para começar daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Renata. Bom, obrigada, Carandina. Lembrando, então, que a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou Sua Operadora Local. Pela internet no nosso site, no site da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho